Fala seus malacabados, tô aqui na Líder Motos e eu quero aproveitar pra de novo falar que Joca continua com a promoção, Joca tá feliz. Um beijo Joca, beijo na cabura, sua linda, e em breve novidades. Aguardem, provavelmente em abril teremos novidades muito boas, pra você que tá esperando aí. Calma, vai ter novidade muito boa, viu? A partir de abril, aguardem. Mas por enquanto, quero falar que continuamos aí com a promoção de R$ 1.500,00 nas motos da Hauju, tá? Vale muito a pena, galera, porque Joca tá feliz, viu? Joca mantém essa promoção já há alguns meses. E pra você que tá buscando aí uma DR-160, já já eu vou falar os preços. Primeiro eu quero mostrar as motos pra vocês. E eu vou fazer um overview, tá? Pra você que quer buscar uma moto, seja a primeira moto, seja um upgrade. Então, todas, todas, e aí vem a grande vantagem, todas as motos da Hauju, agora estão com bônus, promoção aí, desconto de R$ 1.500,00. Pois é, Joca agora botou todas as motos. A única que tava faltando era a VR, VR-150 Scooter, que agora tá na promoção dos R$ 1.500,00. Então eu vou mostrar aqui na Líder todas as motos, vou fazer um overview super rápido, e depois eu vou chamar a Moniquinha pra contar aí, falar dos preços de cada uma. Essa aqui é a DR-160, vocês sabem que é a moto aí mais desejada da Hauju aqui atualmente no Brasil. Suspensão invertida, moto completa, uma esportivada aí de respeito, DRL, Full LED, painel completo, acabamento, como eu sempre digo, acabamento da Hauju, muito melhor aí do que as japonesas. E eu não tô brincando, tô falando sério. Retro iluminado, o que é retro iluminado, tio Chico? Isso aqui acende à noite, tá? Tem uma luz de fundo, um backlight, então é retro iluminado, painel completo, moto com chave codificada. Não quero que você baixe uma moto dessa aqui na concorrência, uma moto com esse acabamento aqui. E essa moto aqui também na promoção de R$ 1.500,00. E lembre-se, eu vou falar o preço, quer dizer, a Mônica vai falar o preço no final. Mas eu quero mostrar todas as motos, até pra ficar mais prático pra vocês, ao invés de a gente ficar parando e falando o preço de cada uma. Eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido, mostrando a moto pra vocês, cada uma delas e depois o preço de cada uma, beleza? Então eu tô mostrando aqui a DR-160. Já testei essa moto, tem vídeo aqui no canal, tá? Eu adorei essa moto, gostei muito da potência, inclusive a suspensão dessa moto, ela é muito equilibrada, tá? Eu gostei bastante, então você que quer fazer um upgrade aí na sua R$ 150,00, vale muito a pena. E agora com esse desconto de R$ 1.500,00 é a oportunidade. Essa aqui, hoje, tem sido a minha escolha, quando se pergunta assim, Tio Chico, moto até R$ 20.000,00 pra trabalhar, moto até R$ 20.000,00 pra eu me deslocar na cidade. NK-150, tá gente? Essa moto aqui tem sido a minha escolha. E eu não vou negar pra vocês que o pênalti dela, na minha opinião, e eu sempre reforço, é o freio a tambor na roda traseira, mas isso não desqualifica essa moto, até porque ela tem ABS na roda dianteira, o acabamento dessa moto é superior às japonesas, e é o que eu repito sempre, sem nenhum receio, tá? Das motos da Hauju, olha só, chupa e amarra, acabamento, bocal do tanque, estilo aviação, painel completo, deixa eu ver se eu pego uma aqui, mais fácil de mostrar. Já fiz test ride, se vocês quiserem que eu fique com uma mais tempo, me fala, tá? Deixa aí nos comentários, se vocês quiserem teste prolongado, eu falo com o pessoal daqui da Lida e fico com pelo menos uma semana. Eu gostei muito da pilotagem, painel completasso, gostei da altura, ela lembra muito a moto da concorrência, lá pelo ano de 2015, lembra muito, tá? E é uma moto extremamente confiável, a gente sabe que esse motor Hauju é confiável sim, e muitos de vocês perguntam, pô, Tio Chico, mas eu tenho medo de peça de reposição, será que vai ter peça de reposição? Tem sim, galera. E você vai pagar nessa moto aqui, dependendo do modelo que você tem em vista, você vai economizar até 4 mil reais, porque a concorrência chega a 22 mil reais. E já já eu vou mostrar pra vocês o valor dessa moto, já com desconto de 1.500 reais, você pode conseguir desconto aí de 2 a 4 mil reais, dependendo da sua região, tá? Aí dependendo até da sua cidade. E aqui na Lida, você vai conseguir essa moto aqui com bônus de 1.500 reais, pronta entrega. Todas essas motos aqui já estão à pronta entrega, tá? Eu não sei se tem outra coisa, ou se só tem branca e vermelha, o vermelho e preto e a branca, eu gosto muito da branca. Eu testei a vermelha e preta. E, gente, em relação a custo-benefício, hoje essa é a moto que eu escolheria até 20 mil reais pra trabalho, tá? E ela já vem completinha, tá? Ela já vem com, inclusive, ela já vem com tomada USB, tá aqui, ó. Ela já vem com tomada USB pra você trabalhar. Basta colocar, então, suporte de celular e trabalhar. O acabamento dela também, aquele emborrachado ali, você retira pra você poder colocar o baú, bauleto, poder trabalhar tranquilamente. Isso aqui é moto pra trabalho mesmo. 12 cavalos, equivalente aí à mesma concorrente que tem ABS. Lembrando que a outra lá, a brosta, nem ABS tem, tá? Essa aqui tem ABS. Então, essa é a minha escolha, tá? Mesmo eu sendo apaixonado pela shopinha, a NK 150 hoje, quando vocês me perguntam, Tio Chico, moto pra trabalho até 20 mil reais, confiável, durável, é a NK 150. Eu tô falando sem restrições. Aliás, todas essas motos aqui da Raul Ju, eu não tenho restrição, tá, gente? Não tem restrição. Eu não vou dizer, olha, você vai ter que usar mais, contudo, todavia, cheio de condicionais. Aqui não tem, não, tá, gente? Motos urbanas, motos pra você trabalhar, moto pra cidade, obviamente, tá, gente? Não é moto pra viajar, é moto pro meio urbano, mas moto durável, moto pra trabalhar, moto econômica, tem sim peça de reposição disponível e todas as empresas hoje, todas as montadoras estão enfrentando o mesmo problema de escassez de algumas peças. Então, qualquer marca que você buscar, eles vão pedir aí 20 dias dependendo, dependendo da peça, tá? Então, não adianta vocês ficarem colocando, ah, como era em 2019, como era em 2018. Todas as marcas estão passando por isso. Eu não tô passando por não, tá, gente? É só você começar com o pessoal aí que tem as motos da marca mais vendida, dependendo da peça, espera 20 dias também, tá bom? Então, essa aqui é a Nex 115, não é nem mais 110, Nex 115. Aqui eu não sei se tá com bônus, tá? Eu vou perguntar pra Mônica se a Nex 115 tá com bônus. VEI 150, sim, bônus, tá? Bônus de R$ 1.500,00. Essa VEI 150, essa aqui que faltava entrar no bônus, se eu sei que a Lindy, a Lindinha, que eu já fiz teste, tá? Com essa Lindy, que essa, olha, a Lindy, ela é a Burgman, tá? Ela é a evolução da Burgman. E a Lindy, ela é carburada, na realidade, a Burgman, ela saiu de linha já há alguns anos, a Lindy veio pro lugar, Lindy carburada, também com bônus. Uma escuta é muito prática, tanto as duas, tá? Ambas, tanto a VR 150, como a Lindy 125, ambas são bastante práticas pro uso urbano, econômicas. Eu não vou recomendar você trabalhar com essas escutas, tá? Isso é mais pra você deslocar do trabalho, fazer aí os seus deslocamentos urbanos normais. Já não é modo pra trabalho, tá? Você que quer trabalhar no aplicativo, já não recomendo, porque você tem aí o câmbio CVT, você tem aí a transmissão CVT, e isso encarece bastante a manutenção. Aí, pra qualquer pessoa que quer trabalhar com a motocicleta, eu não recomendo scooter, tá? Não tô falando especificamente da Lindy ou da VR, não. Qualquer scooter, porque aí o custo de manutenção fica muito alto. DK 150, agora carburada, essa aqui carburada, e tanque. Vocês percebem que o tanque da 150 é menor? O tanque da 160, ela tem 16 litros, galera. Olha a diferença. Até as aletas, vocês percebem que as aletas, elas são mais largas. O tanque tem 16 litros, enquanto... E é mais alto. Eu percebo que é um pouco mais alto também, ó. Olha a diferença das aletas pra 150 e a 160. E aí, o mesmo motor da 160 tá lá na DR 160. Mas calma, tio Chico, vamos voltar pra cá. DR 150, mesmo motor da Chopper, só que essa aqui carburada. Antes havia injetada. Hoje, somente a DR 160... A DK 160 é injetada. A DK 150... Não sei se eu falei DR 150, galera, desculpa. DK 150 agora é carburada. E a DK 160 é injetada. Já fiz teste há alguns anos. Levei meu irmão Jorge na garupa pra gente testar se essa moto aguenta dois ursos em cima de uma moto. E aguenta, galera. E painel completo, marcador de marcha, né? Marcador de combustível, RPM. Completasso, tá? Acabamento também superior. Olha esse acabamento aqui, galera. Acabamento das motos Howdew. Muito superior. Eu lembro que na época que eu pilotei a DK 150, eu gostei muito da altura do retrovisor. Principalmente pra quem tá no meio urbano. Eu sei que tem gente que gosta de retrovisor esportivo, né? Aquele retrovisor mais baixinho. Mas eu penso na direção defensiva e no meio urbano, que é muita loucura, né? Então, quando a gente vê uma moto urbana, pra trabalho, o retrovisor, quanto mais alto ele for, né? Quando ele tiver... Quanto mais essa altura ele tiver da haste, mais confiável e maior visibilidade você terá. Então, isso me surpreendeu na DK também, na pilotagem. Lembrando que ela tem freio a tambor na roda traseira, freio a disco na roda dianteira, freio CBS. Eu gostei bastante da ciclística dela. Pra trabalho, vale a pena, tá? Você que não tem grana, não tá com muita grana pra comprar uma DK 160 injetada, ainda vale a pena, sim, pegar uma DK 150. Por quê? Economia. Você consegue fazer aí até 40 km por litro com essa moto. O Lucinho lá da Guimarães Motos, ele ficou um tempo com a DK. Se não me engano, ele fez tranquilamente 40 km por litro, tá? Já já vou falar o preço dela. Vocês sabem que a moto que eu mais gosto da Hauju, já tive uma dessa. Chopper Road 150, mesmo motor da DK 150, motor confiável. Teve gente que já viajou com essa moto, galera. Viajou com bagagem. Tem muita gente que já roda com essa moto aí há seis anos, sem problemas, tá? Sem problemas no motor. É uma moto extremamente confiável. Outra coisa que eu falo também dos acabamentos da Hauju é o cromo. Muito bem cuidado, esse cromo dura, tá, gente? Quando muito bem cuidado, esse cromo dura e dura muito. Agora, claro, existem algumas peças que precisam de atenção especial. Os cromos, tá? Os cromados. Sempre é interessante você que vai comprar uma Hauju ou uma Master Ride tratar com carinho desses cromados, tá? dessas partes cromadas até se você mora numa cidade litorânea ou até mesmo numa cidade que não seja litorânea mas por causa da chuva ácida. Então, minha sugestão sempre ter uma latinha de WD-40. Passa uma vez aí por semana e tá tudo certo, tá bom? Então, depois da lavagem, logo depois da lavagem passa uma pequena camada de WD-40 sempre nessas partes cromadas. muito importante cuidar da pedaleira de freio pedal de freio que enferruja, tá? Se não cuidar enferruja e o pedal de câmbio também, tá? Agora, o acabamento cromado e a minha não enferrujou, tá? Porque eu cuidei. Então, toda moto tem que ter esse cuidado, tá gente? Não é só a moto da Hauju mas como o cromo é muito bom da Chopper Road eu dou sempre essa dica pra vocês, tá? também nos retrovisores o acabamento do retrovisor é um show também pra uma moto que é bem bem, bem, bem acessível já já vocês vão saber o preço uma das coisas que eu mais gosto da Chopper Road é o painel inclusive eu prefiro esse painel do que o painel da Master Ride a Master Ride digamos que seja uma Chopper Road de luxo, né? A Master Ride vocês sabem que vem com bagageiro eu não sei nem se tem uma aqui se já foi vendida a última eu acho que já foi vendida galera a última Master Ride aqui eu vou perguntar pra Mônica se ainda tem mas se vocês quiserem podem encomendar aqui encomenda a Master Ride que vai ter aqui disponível tá? aqui no salão eu não sei se tem isso que tá lá na caixa pra ser montada mas só lembrando a Master Ride ela tem as duas malas laterais rígidas tem um riser com um guidão tipo fat bar né? uma barra e o painel ele é dividido no tanque e aqui eu prefiro muito mais esse painel ele tem um marcador marcador de marcha aqui marcador de combustível aqui é o velocímetro e o RPM gente é muito prática essa moto aqui e pra galera que gosta de customizar isso aqui é uma maravilha tá? que dá pra fazer uma chopperzinha dá pra você colocar comando avançado dá pra colocar um seca-sovaco legal dá pra fazer muita customização numa moto zero quilômetro né? sem ter que comprar uma moto velha e você correndo todos aqueles riscos de dar BO e aqueles custos que você vai ter inicialmente pra poder botar a moto pra operar então todos esses gastos você até trocar pneu fazer a manutenção do motor você pode gastar em acessório então pense nisso você que gosta de customizar a moto faz um gasto numa moto dessa zero e aí todo o gasto que você ia ter na moto usada e velha trocando pneu fazendo as manutenções você vai colocar acessório pra customizar essa chopper tá? eu sei que o pessoal das intrudinhas eles vão ficar com o coração partido mas essa é a realidade tá? hoje intruda 125 essa aqui é a evolução do intruda 125 tá? intruda 125 também é fabricada pela Hauju mas veio sob bandeira Suzuki mas ainda é vendida lá na China tá? a intruda 125 mas eu sei que o pessoal que tem intrudinha vai ficar meio chateado com o coraçãozinho partido mas não tô nem aí presta atenção gente você que quer comprar uma moto pra fazer a customização eu prefiro muito mais pegar uma moto zero e a grana que você ia gastar tudo bem é bem mais cara né do que pegar uma intrudinha mas quando você pega uma intrudinha que não tem referência ou principalmente se foi usada pelos Correios que foi bem surrada eu prefiro muito mais pegar uma moto zero e fazer todo o investimento aí investimento vocês sabem que moto não é investimento né? moto é passivo mas todo o investimento na sua diversão pra você ter aí a customização de acordo com o seu gosto tá? eu não vou me contradizer não galera tá bom? moto é passivo hein galera mas vamos lá essa aqui hoje é a minha escolha em moto de trabalho moto street pra trabalho e eu em breve vou lançar aqui no meu canal o test ride vocês me pediram e aí eu peço desculpas galera pela minha demora em fazer o teste com essa moto tá? mil desculpas mas eu vou fazer sim um teste mas de antemão mesmo motor da DR160 tá? mesmo motor R$16.100 já com um bônus de R$1.500 já com desconto já com desconto de R$1.500 R$16.100 moto injetada freio CBS painel completo inclusive diferenciado das concorrentes tá? painel completasse RPM marcador de marcha marcador de combustível acabamento superior tá? esse acabamento é muito superior do que a concorrência e aí eu convido você a vir aqui na Lider tá? você que duvida vem aqui na Lider faz aqui o teste ride veja realmente o acabamento como é superior agora mesma coisa da DK150 a haste esse esse retrovisor ele é mais alto e me dá muito mais confiabilidade no trânsito maluco tá? eu prefiro um retrovisor que não é tão esportivado assim mas ele acaba sendo mais alto isso me traz muito mais confiabilidade outra coisa diferencial em todas da categoria tanto de 16 litros isso dá maior autonomia pra moto e ela não deixa de ser econômica tá gente dependendo da sua tocada você consegue fazer aí 40km por litro também tá certo? acabamento eu gostei muito da preta eu levaria preta tá? eu gostei da preta gente ela tá com essas proteções aqui pra poder exatamente evitar como é frente de rua então pra não ter nenhum tipo de de com a foligem né da rua então por isso que tá com essa proteção mas em breve vou mostrar pra vocês moto de teste vou rodar com ela vou ver se eu fico aí pelo menos um dia com ela rodando e mostrar todos os detalhes pra vocês e no trânsito também tá? a desenvoltura dela eu já fiz o teste com meu irmão Jorge no ADK 150 aguenta dois ursos tá? eu pesando 100kg meu irmão na época tava pesando 120kg imagina dois ursos em cima de uma moto dessa e aguentou tranquilamente a gente subiu a ladeira então você que mora num bairro que tem muito ladeira aqui em Salvador ou na Bahia vale a pena tá? agora principalmente são as duas opções que eu dou pra você trabalhar DK 160 NK 150 essas duas motos quando vocês me perguntam até 20 mil pra trabalhar tio Chico 16.100 já com desconto de 1.500 reais já já vou trazer o preço da NK 150 mas são essas duas motos que eu recomendo sem nenhum problema tá? com toda a confiabilidade do motor áudio gente eu sei que isso aqui é um publi editorial eu sei que eu sou patrocinado pela Lider Motors pela Guimarães Motors mas eu nunca vou indicar um produto que eu não acredito pra vocês tá? realmente eu acredito eu eu lembro que há seis anos eu tive uma Chopper Road 150 e eu acreditei na Rao Ju a Rao Ju era uma marca desconhecida aqui no Brasil a gente nem sabia que a Rao Ju era a Suzuki né? lá na China e a Rao Ju que fabricava fabrica as motos da Suzuki que vinham aqui pro Brasil na época e ainda assim eu acreditei porque eu lembro que a Chopper ela veio com um preço muito competitivo e eu não me enganei tá? por isso que eu tô até hoje com a Guimarães Motors a Lider Motors indicando porque eu sei que o produto tem qualidade eu não tenho dúvida disso tá? agora o que me surpreendeu foi a NK 150 então repito pra você que quer trabalhar essa moto aqui que eu recomendo tá? NK 150 pessoal agora eu tô aqui com a Mônica e ela vai falar dos condições de pagamento preço de cada moto rapidinho e aí eu espero que vocês venham pra cá porque como diz Dona Mônica negociação vamos fazer negócio vamos conversar olho no olho vamos fechar o negócio a loja tá bem abastecida viu Chico eu já tenho todos os modelos vamos começar pela NK a NK 150 ela tá por R$ 17.900 né? já vou dar os preços todos com desconto tá? desconto de todas R$ 1.500 é já tá com desconto de R$ 1.500 a Next eu tô na promoção eu fiquei na dúvida se tava também ela tá na promoção ela tá por R$ 10.000 ela tá até um pouquinho maior de R$ 12.000 ela tá por R$ 10.000 eu só tenho uma unidade dessa só ficou essa VR que antes não tava na promoção VR também baixou ela tá por R$ 15.800 R$ 15.800 Linde tá por R$ 12.900 certo a DK tem bastante DK aqui R$ 13.500 essa é carburada essa é carburada R$ 150.000 R$ 13.500 Chopper Chopper é o mesmo preço da DK R$ 13.500 legal legal mesmo mesmo valor a DK 160 que hoje é um modelo que eu tô vendendo bastante ela tá por R$ 16.100 esse preço tá ótimo é agora vamos dar só uma pausa aqui gente eu falei isso no vídeo agora aqui junto com a Mônica você que quer comprar uma moto por menos de R$ 20.000 pra trabalhar até mesmo pra deslocar na cidade ok mas essa moto você tanto a DK 160 quanto a NK 150 são as minhas sugestões pra quem quer trabalhar tá você quer trabalhar em aplicativo moto táxi moto frete essa aqui hoje é a melhor opção vocês estão com preço imbatível tá um preço muito bom ela é o tanque dela Chico essa tem mais 16 litros é um tanque um pouco maior das outras né que tem 12 litros e é o diferencial da categoria nenhuma tem tá pois é então é uma moto que você vai conseguir rodar bastante com ela né sem precisar tá abastecendo injetada injeção eletrônica freio combinado painel também todo né painel completo então você que quer trabalhar vem pra cá negocia R$ 16.100 tem canelada à vista tem a gente conversa a gente tá por isso que eu gosto de Moniquinha porque ela ela não tem isso não agora você tem que vir pra cá não adianta ficar só na conversa mole não vem pra cá pra negociar a vista tem canelada tá canelada aí pra você ter o descontinho e NK 150 é a minha opção também pra trabalho então agora com ABS tá gente ABS acabamento superior inclusive eu vou falar o nome aqui Crosser tá vocês sabem que eu gosto muito da Crosser mas menos de R$ 20.000 tá quanto R$ 17.900 gente tem lugar vendendo Crosser R$ 22.000 R$ 23.000 então por menos de R$ 20.000 você já sai com a moto pronta pra trabalhar prontinha pra trabalhar faltou a a DRC-60 eu tenho inclusive todas as cores dela chegou essa semana ah legal de R$ 20.400 por R$ 18.900 também tá no preço alto caiu bastante hein caiu bastante só faltou a Master Ride que eu não tinha visto você vendeu a última né na época eu vendi a última Master Ride a gente vai receber mas a Master Ride a gente também tá por R$ 17.100 R$ 17.100 pra quem quiser comprar é só falar aqui que vocês não tem a gente já tá recebendo já tá em trânsito mas é porque as que estavam no salão já vendeu vamos só falar ali do quadriciclo vamos a gente recebeu agora gente isso aqui é pra vender essa semana você que tem sítio você que tem casa de praia você que tem uma fazenda você que tem aí uma terrinha com e precisa de um implemento também tá e de uma ferramenta até pra deslocamento você tem esse quadriciclo 4x4 e hoje esse quadriciclo da Rissum é o melhor custo-benefício realmente o preço é muito é muito convidativo é exato a gente tá trabalhando com o valor dele de R$ 46.000 Chico essa é a versão mais simples sim mas funciona não é a versão mais simples mas é uma versão completa o diferencial dele que ele é 4x2 e 4x4 porque muitos concorrentes ou é 4x2 ou é 4x4 então ele você pode andar com ele ou no 4x2 e quando precisar você muda pra 4x4 e vice-versa e a diferença desse modelo aqui eu lembro que o Lúcio lá da Guimarães ele mostrou rapidamente mas pelo que eu me lembro é que o modelo mais completo ele tem o tem um guincho tem um guincho na frente e rodas de liga leve e uma cor diferenciada mas gente eu ainda prefiro uma roda de ferro mesmo tá ainda mais se é um implemento se é uma ferramenta de trabalho de deslocamento eu prefiro é questão estética então eu prefiro muito mais uma roda dessa e aí fica a necessidade de cada um de vocês agora por esse preço R$ 46.000 R$ 46.000 é muito difícil você achar uma ferramenta dessa claro algumas pessoas não vão usar como ferramenta mas como colocamento lazer uma coisa que o Lúcio sempre fala é que gente inclusive tem aqui é pra uma pessoa não são duas inclusive mostra aqui pra uma pessoa não é pra garupa então isso aqui é um quadriciclo pra um passageiro isso a maioria dos quadriciclos são assim os quadriciclos hoje no mercado eles recomendam por questão de segurança uma pessoa porque as pessoas geralmente não respeitam mas assim não é uma uma restrição desse modelo é porque realmente todos os modelos de quadriciclo eles acabam colocando por segurança uma pessoa outro diferencial que eu lembro é que ele tem partida elétrica ele também tem essa partida por essa corda aqui você pode fazer essa partida aqui outra coisa aqui embaixo deixa eu só deixa eu só me deslocar aqui é que ele tem freio a disco freio a disco e parece que ele é o único da categoria que tem freio a disco e ele já vem também com esse reboque aqui atrás eu fiquei impressionado eu se eu tivesse um sítio uma fazendinha uma casa de praia isso aqui é um custo-benefício excelente forma de pagamento Moniquinha? a gente trabalha com ele infelizmente ele não pode financiar mas assim o parcelamento dele a gente consegue fazer no cartão de crédito a gente trabalha no cartão em até 21 vezes ou no crediário no cartão tem também a opção de 36 vezes com juros da máquina com juros é mas assim juros da máquina mais uma vez é um juros muito mais acessível muito mais é bem menor é um juros bem menor fora as vantagens de comprar no cartão de crédito então gente e consórcio tem consórcio dele também tem agora você que quer comprar Mônica quer vai fazer aí uma promoção pra você que comprar a vista eu não vou falar quanto tá Fih mas você quer comprar a vista essa semana eu não vou falar essa semana porque hoje é dia hoje é dia 10 não é isso? hoje é dia 9 dia 9 então ó até semana que vem Fih porque eu vou postar esse amanhã dia 10 tá tô gravando dia 9 tô postando dia 10 então você que tá assistindo dia 10 você vai ter até a próxima semana pra comprar com desconto a vista a vista tá Fih vem pra cá pra líder e você vindo pra cá pode dizer que assistiu o vídeo e pode pedir o desconto eu não vou falar desconto não mas a vista você vai ter um bom desconto pode dar a canelada se não tiver desconto entre em contato comigo 719-9190-2805 que eu falo logo com a dona viu é sério é pra vender logo sério mesmo gente bora lá essa semana se você comprar a vista ou até mesmo passar no cartão uma vez só Fih você vai levar um desconto tá nem falei com o Mônica aqui mas vai levar mesmo mas tá fechado tô ouvindo é acordado Môniquinha quem quiser comprar no cartão todas as motos vocês fazem todas as motos a gente trabalha no cartão financiamento temos consórcio pagamento à vista não a condição que você precisa você vai encontrar aqui pode vir que a gente vai vai conseguir lembrando o que eu sempre indico pra todo mundo comprem no cartão de crédito se vocês tiverem condição comprem no cartão de crédito deem uma entrada comprem no cartão de crédito que a taxa de juros é menor e como Mônica sempre fala a moto já sai no seu nome fica no seu nome não tem alienação a hora que você quiser você vende a moto continua pagando a prestação não tem problema nenhum independente da taxa de juros da maquineta você vai ter uma taxa de juros bem menor do que no financiamento muito menor e você tá vendendo bastante no cartão eu vi até um rapaz ali conversando vendo bastante no cartão vendo mais e assim quando o cliente chega a gente mostra quando o cliente tem o limite no cartão eu vi a gente orienta a colocar no cartão mesmo e outra coisa você ganha cashback ainda tem isso no seu cartão de crédito milhagem, cashback mas ó você que não tem limite no cartão tudo bem você pode vir pra cá você tem financiamento você tem outras formas de pagamento tá Mônica quais os contatos eu vou dar o contato aqui 31032000 é o número da loja fixo mas a gente tá vendendo no whatsapp né whatsapp no celular 993810146 tá bom então vem pra cá se você quiser comprar a vista venha e converse com o pessoal porque tem canelada a vista tem tá fi e ó aproveita 1500 reais a gente sempre fica naquela expectativa será que Joca vai baixar o preço será que Joca vai mês seguinte desistir dessa promoção então não fica arriscando tá já que mês passado ele tava na promoção eu vou esperar mais um mês não fica arriscando não porque Joca pode de uma hora pra outra mudar de ideia a gente tá já há 3 meses né na promoção então assim eu acho realmente que já tá já tá bovinho eu tô avisando que até o final do mês a gente garante mas além disso como a promoção é de fábrica a gente tem que respeitar o limite vou deixar um spoiler agora no final do vídeo você que assistiu até o final em abril abril e maio teremos moto nova aqui não podemos falar ainda qual motos novas tá não são essas não tem novidade mesmo você que tá esperando aí um conjunto de motocicletas abril e maio vocês vão ter uma novidade aqui na Líder Moniquinha obrigado viu tchau pessoal apareça valeu beijão e aí